Olá amigos e amigas, mantenha sua mente limpa de qualquer pensamento menos digno. Só assim conservará a serenidade e a paz como base da felicidade que chegará a você. O corpo é o reflexo da mente e a mente é o reflexo de nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu. Pense coisas nobres e elevadas e seu corpo manterá inalterável a saúde, trazendo-lhe a felicidade que tanto almeja. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.